Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de parkour, sim pessoal e bom, eu vou achar aqui o meu parkour já Então galera, bom, eu achei esse parkour aqui e bó Não! Morri É assim mesmo Tragédia Eu devia ter pegado uma Sparma, quer dizer uma, um capacete Porque né, eu acabei de, não, 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 mentira, mentira, não disse nada, não disse nada, por favor, deixa eu ver Caraca, o cara né, o cara vai sobreviver, eu não acredito Pessoal, eu sou tão bom Eu sou pra fazer um LG É, é, toma Nossa, eu fiz um LG Caraca velho, não acredito como eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso Mano, eu acertei o LG Eu acertei o LG Mano, merece você no vídeo Nossa, merece, gostei de você E também passa no canal do Pedro Que eu vou deixar aqui na descrição Não! Não! Ô mano Pessoal, peraí Pessoal, bom É a hora LG LG ou nada É a minha conta Cara, isso é demais, mano Eu fiz o LG de lá de cima até aqui, mano O cara é mestre no LG, velho O cara é mestre O cara é mestre no LG do Minecraft Box Edition E se você quiser mais vídeos de LG, pessoal Deixe seu like Porque, né Não quero fazer mais pacote, não Sabe o que eu quero fazer? Mano Ah, entendi essa bosta aqui Entendi então essa bosta Mano 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 Pegaram a minha água Subi só pra cá Só pra de raiva, mano Mano Desce E pessoal, agora Eu vou limpar o caminho E tipo, né Eu vou cair na lago E limpar o caminho Daquilo Daquilo Mano Daquilo foi Péu Porque Negócio De cair Peguei água E aí De cair De cair De cair De cair Eu vou cair